Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O Brasil registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. O país ultrapassou oficialmente hoje a marca de 100 mil mortos pelo coronavírus. O Brasil ultrapassou a marca de 200 mil mortes por coronavírus. 301 mil e 87 pessoas perderam a vida no Brasil por causa da doença. O Brasil ultrapassa a triste marca dos 400 mil mortos por covid-19. O Brasil passou hoje a marca de meio milhão de mortos pela covid. Foram 600 mil tragédias causadas por uma doença e pela falta de capacidade de uma sociedade em lidar com as medidas sanitárias de contenção do vírus. A pandemia afetou a economia, a política, impôs um novo modo de viver e interrompeu vidas. 600 mil mortes, um número que por si só não exprime toda dor, luta e perdas vividas pelos brasileiros. Cada um destes números representa uma pessoa, pessoas que tinham famílias, amigos, trabalho, pessoas que deixaram suas marcas. Ele foi o grande amor da minha vida desde quando nós nos conhecemos. Foi... a gente viu uma história de amor muito bonita, com muitos desafios. A gente se conheceu no dia 22 de outubro de 2016. E só nos separamos no dia 10 de maio de 2021, devido à covid. O maior feito dela era a professora que ela era. Ela é uma das personagens mais incríveis que eu já conheci. E ela que me inspirou a ser com a pessoa. Que o passado eu tento não pensar, né? Porque o passado me machuca, né? Eu ver quem ela era e não ter ela hoje como ela era. A transmissão se dá por gotícula. Então, uma pessoa conversa com a outra, a gotícula... Esse é o modo principal de transmissão. As gotículas saem de uma pessoa contaminada e infectam outra pessoa. Ah, pode ter transmissão por aerosol? Pode. Mas talvez a adaptação do vírus, a evolução viral, esteja levando a isso, com mais intensidade. Mas a fonte principal de transmissão é por gotícula. E aí esse vírus entra pela via respiratória e faz a replicação, acomete principalmente o pulmão, levando a um quadro inflamatório. Esse quadro inflamatório que o vírus provoca é que é o responsável, na maioria das vezes, por todas as complicações e toda a gravidade da doença. Lave as mãos, use máscara, mantenha o distanciamento social, trabalhe e estude de casa. E só saem casos de serviços essenciais. Estes foram os primeiros protocolos instituídos pela Organização Mundial da Saúde. Ganhamos restrições, perdemos pessoas. Geraldo Guimarães de Oliveira, 57 anos. Pai, marido, filho, amigo, irmão, amado. Bom, meu pai, ele é uma pessoa muito difícil de escrever, porque ele é uma pessoa muito engraçada, ao mesmo tempo ele é muito bravo, e debochado e inteligente. Ele nunca concluiu os estudos, ele parou, ele estava concluindo o ensino médio, a minha mãe quis voltar a estudar, só que ela estava no fundamental. Como a minha mãe sempre desistia dos estudos, ele decidiu voltar, ele mentiu para a diretora da escola, regrediu e começou a fazer o ensino fundamental de novo, para acompanhar ela todo dia, para ela terminar os estudos. Ele era um pai muito protetor, muito carinhoso, ele amava ser pai, ele adorava o que era isso. Ele sempre me incentivou em tudo, eu lembro que na escola, eu sempre discursava nas apresentações, e ele era o único que ia me assistir. E ele sempre estava me esperando com uma rosa vermelha, no final de todas as apresentações. E ele nunca falou para mim que me amava, e nem para nenhum dos meus irmãos, porque ele não teve um pai. O pai dele nem registrou ele, era casado com a mãe dele, morava junto, criou ele por algum tempo, mas não registrou ele, porque falou que registrar filha era coisa de mulherzinha. Então, muito cedo, meu pai assumiu a responsabilidade de cuidar dos irmãos. E ele era como um pai para os irmãos dele. Então, ele tinha dificuldade com certas coisas, mas ele provava todo dia que me amava. Hoje, eu acho que ele deixou uma lacuna, não só nisso, mas em vários lugares. Tem a lacuna dele como pai, como vô, tem a lacuna dele como filho, sempre que eu converso com os meus tios, eles choram. Está tudo muito difícil, a minha tia sente cansada sem a presença dele, e a minha avó não sabe que ele morreu. Eu acho que o que ficou na minha mente é o fato da imortalização de quem foi o meu pai. Ele não está mais aqui, mas às vezes chega em um lugar, você sabe quem que eu sou? Eu sou filha do Geraldo. Eu sou filha do Geraldo. Jenny Teixeira Guimarães, 33 anos. Mãe, filha, amiga, irmã, professora, amada. A Jenny, ela era professora. Eu vou ser uma professora. E, além de tudo, ela era mãe da Bebete, da Rebeca. Ela trouxe para a gente as coisas mais lindas que a gente tem. Porque as meninas, elas vieram para iluminar a nossa casa, a nossa vida, a vida do meu pai, de todo mundo. E a Jenny era essa pessoa. Ela era muito engraçada. Ela era uma professora muito parceira. Os alunos amavam ela. Ela estava sempre recebendo homenagem. E ela era aquela pessoa que fazia tudo. Eu aprendi muito com ela. Ela era alguém que fazia de tudo pelos alunos. Ela era aquela que escutava. Ela era aquela que passava a noite em emergência para levar alunos. Ela é aquela que levava comida para o aluno que ela sabia que estava passando essa idade. Ela até era madrinha de filha de algumas alunas. Tudo aconteceu muito rápido. O meu pai, ele ficou mal no meio de uma semana. E ele faleceu no domingo de manhã. Eu sentia que ele ia morrer porque ele estava muito mal. Só que eu tinha uma chance dele recuperar. Mas não aconteceu. Foi do dia para a noite. Ele ficou mal. Ele faleceu. E a minha irmã, ela estava até bem. Ela estava em casa. A saturação dela estava boa. A gente estava sempre medindo com o oxímetro. depois da morte do meu pai. Ela ficou muito transtornada. Começou a piorar. Febre. A saturação dela baixou um pouco. E no domingo mesmo que meu pai faleceu a gente decidiu interná-la. Levamos ela para o hospital. A saturação dela começou a cair. E no domingo quando a minha irmã ficou mal com a morte do meu pai eu lembro de eu falar com ela. Eu falei Jane, resiste e tudo mais. Só que a gente já sabia quando o meu pai foi internado a gente já tinha noção que é uma doença que se você tiver com psicológicos práticos mas tudo tem que piorar porque a sua respiração ela está ligada a tudo. Você está ansioso a sua respiração. Ela fica ruim. Se você chora muito a sua respiração fica mal. E foi o que aconteceu com a Jane. Ela ficou internada no domingo. Na segunda-feira enquanto a gente enterrava e enterrava o meu pai a gente recebeu a notícia que ela ia ser entubada porque ela estava muito nervosa e o meu pai faleceu no dia 4 de abril dia 7 de abril a Jane faleceu. Luiz Fernando Avelar 47 anos Pai Filho Jornalista Marido Amigo Amado Acho que de todas as dificuldades que a gente sempre passou em toda a nossa relação a única dúvida que a gente nunca teve foi do nosso amor. Nós sempre fomos muito parceiros. A gente era gostava das mesmas coisas de bares de tomar nossa cerveja de ouvir música de viajar mesmo em meio a todos os embates a gente sempre foi companheiro a gente sempre segurou um na mão do outro nunca nenhum foi na frente outro atrás a gente sempre foi lado a lado. No dia 4 de março eu peguei o resultado e testei positivo e nesse dia em diante minha vida mudou acho que no dia que essa covid assim ela devasta você ela te transforma você não imagino o que vem pela frente. Quando infectado o medo toma conta e o vírus pode reagir de diferentes formas em diferentes pessoas. Nesse momento não se sabe exatamente o que que acontece com determinadas pessoas que uns vão responder pior e outros vão responder melhor. Por que que criança e adolescente não tem forma grave ou raramente tem forma grave são coisas que a gente ainda vai o tempo ainda vai nos mostrar. Quando eu não sei absolutamente nada não tenho a menor previsão sobre o que vai acontecer por uma questão evolutiva eu aumento o meu sistema de vigilância porque tem um perigo e é um perigo real. Nós já estamos em quase 600 mil mortes não é? Então é um perigo real as pessoas podem morrer mesmo de covid você pode pegar covid a qualquer momento. Eu olhei o resultado do exame aí veio o resultado que a gente nunca quer que foi positivo e quando eu falei com o médico o médico falou que ele tinha que internar ao invés de fazer o exame ele falou não nós vamos te internar. Tinha liberado uma vaga naquele momento tinha liberado foi bem na época em março quando as UTIs estavam muito lotadas aqui ninguém conseguia e aí o doutor Ciro que é o médico dele falou saiu uma vaga agora aqui no hospital dos acidentados na UTI nós vamos internar o Luiz Fernando e a notícia que você nunca quer ouvir quando ele falou pro Fernando que ele ia ser internado ali é um desespero porque você não sabe o que vai acontecer depois que a pessoa entra na UTI e a gente arrumou eu lembro como se fosse hoje é muito difícil reviver tudo isso só a gente que passa que sabe o Fernando tomando banho se preparando ali sua cabeça você não sabe o que vai acontecer ali ele transforma a sua vida e eu olhava e eu pedia pra Deus só me dar força é muito difícil você ama uma pessoa e você tem que levar ela pra um lugar desse só quem leva é que sabe mas eu acho que o que mais me marcou nessa história toda é o fato do enterro eu não sei se muitos tiveram a oportunidade de ver como é enterrado alguém que faleceu de covid é porque são muitas mortes quando meu pai foi enterrado tinha muitos corpos pra serem enterrados juntos então os corpos eles são você chega o cemitério ele já tá preparado pra receber tá um monte de espaço lá você não tem muito tempo pra nada porque eles levam o corpo lacrado colocam o corpo lá um pessoal tudo vestido de branco com máscara o corpo todo coberto pra evitar o contágio do vírus e o que cobre os corpos é uma patroa ela sai cobrindo em fila não tem nem a individualidade a elaboração do luto fica muito mais complicada e muitas vezes não acontece a pessoa fica numa fase ou só de negação ou só de tentar negociar ficar pensando que aquilo é mentira que não é verdade que uma hora eu vou acordar isso vai ter sido um sonho um pesadelo dificultou muito pra minha mãe ela não aceita o fato que a minha irmã morreu ela tá isso percebeu muito a mente dela é a segunda filha que ela perde e ela fica o tempo todo se culpando pensando será que era pra eu mandar ela ao hospital será que era o que eu tinha que ter feito porque eu não vi ela eu não reconheci o corpo como é que eu sei chegou pra mim um caixão lacrado como é que eu vou entender que a minha filha tá lá e que ela foi embora então a minha mãe até hoje ela não assimilou e isso com certeza a gente tem sido enorme pra ela os números eles disfarçam a individualidade eles quebram essa individualidade o luto nesse momento de pandemia ele é bem mais complicado porque a gente pula algumas fases importantes do luto pra fazer luto é importante esse momento de despedida esse momento de de dizer adeus do velório do sepultamento e muitas famílias não estão podendo fazer isso muitas famílias não puderam fazer isso então isso já é um fator que prejudica a elaboração do luto e junto com o luto com a dor psicológica da perda de alguém tem as consequências mais objetivas da companhia da alguém que é provedor de cuidador então nós temos muitos órfãos hoje no país crianças órfãs que perderam seus pais pra pandemia eu fui orientada a contar pra ela o que aconteceu eu falei Elisabeth você sabe o que que é o céu porque a gente nunca sabe o que a gente fala pra uma criança porque nós adultos a gente não sabe conciliar o que é a morte até hoje a ficha tá caindo pra mim que o meu pai ele não vai voltar o meu pai ele não vai me ligar e aí como é que eu vou explicar pra uma criança que o vô dela que tava bem um dia e o outro morreu e aí eu falei você sabe o que é o céu ela é o que é o céu e eu fiz toda aquela realização de um céu maravilhoso e aí eu falei então aí ela começou a chorar muito e falou assim não conclui o que é que você vai falar não não conclui o que você vai falar aí eu falei assim o que é que a titia vai falar ela falou que você vai falar que o meu avô morreu é muito triste você ver se é triste um adulto perder o pai imagina uma criança que não tem ninguém que perdeu a mãe e aquele que ele tem representado o pai Vitória Mical e André Vidal esperavam ansiosamente pela chegada de sua primeira filha no final de sua gestação Vitória contraiu o vírus só que quando ela subiu para o parto eu subi por outra parte para colocar o avental tudo isso e fiquei esperando e nada de me chamarem toda foi a que uma enfermeira chegou e disse que eu não ia poder acompanhar o parto contra os protocolos tal tal a partir daí o meu mundo começa a desabar lentamente então eu fui para a sala tirei a roupa fui para a sala de espera e quando ela saiu da sala de cirurgia já foi assim uma visão que eu não esperava sabe ela muito inchada já inconsciente tumbada quando foi no segundo dia de UTI que no caso já estava sendo no terceiro dia corrido né ela teve a parada que foi no decorrer da noite ela foi desentubada perguntou por mim pela neném falaram que estava bem só que no decorrer da noite ela teve a parada que tiveram que entubar ela novamente o médico conversou comigo né aí eu perguntei só algumas coisas por cima que eu não sabia nem o que perguntar mas aí ele falou né que provavelmente ela fosse depender da gente integralmente aí eu não entendi sobre isso mas como assim não estou entendendo aí ele falou não para essa para uma troca para isso aquilo outro aí eu sem entender o que ele estava querendo dizer né aí eu voltei para casa eu estava de morte dirigindo na BR e só me lembro que eu só chorava alguns ficaram entre a vida e a morte e outros tentam se recuperar além da saudade o vírus deixou um rastro de gastos e dívidas a morte né ela é uma das principais causas de endividamento e super endividamento das famílias então naturalmente infelizmente né a gente tem muitas vezes numa família apenas uma pessoa que é provedora né financeira e econômica dessa família e aí quando acontece a ausência dessa pessoa né essa pessoa vem a falecer a gente tem o que uma dívida que ela muitas vezes vem acompanhada do tratamento de saúde do velório do enterro questões funerárias e a ausência também daquela renda eu comecei com campanhas porque o tratamento é caro além de você lidar com toda essa dura realidade emocional é um tratamento caro que os convênios não cobrem e a gente começou campanhas então eu comecei a fazer campanhas e foi tudo muito rápido as pessoas logo com o Fernando muito conhecido logo as pessoas muita gente começou a ajudar a gente começou campanha de oração campanha de doação de sangue campanha do dinheiro pra poder arrecadar antes quando era eu e ela a gente dividia as obrigações tanto de casa como no salão né como financeira então a gente sempre foi um casal que a gente um se apoiava no outro né um completava o outro e nesse momento só tinha a mim que até o momento que ela estava no hospital a gente não queria divulgar as clientes perguntavam algumas pessoas que já estavam sabendo né eu falava não ela está em tratamento mas daqui a pouco vai estar bem tudo não falava realmente o ocorrido só que algumas pessoas que já estavam sabendo elas queriam ajudar e começar a divulgar só que de uma forma que não mostrava realmente o que estava sendo aporrido né tudo que aconteceu né essas ajudas foi algo natural né como eu falei no começo eu não queria né divulgar aí depois veio a questão da divulgação né que nos ajudou o nosso foco realmente era a reabilitação dela esse tipo de coisa eu não me sentia confortável em algumas situações né principalmente em receber doações ficar muito constrangido em relação a isso mas ao mesmo tempo entendia que a gente precisava em meio ao caos instaurado pela pandemia o negacionismo cria raízes o presidente bolsonaro faz comercial da hidroxicloroquina depois de anunciar que está com covid-19 ele fez uma publicação nas redes sociais sobre o tratamento precoce com medicamentos sem eficácia para a covid a pandemia realmente ela está chegando ao fim mas a pressa da vacina não se justifica a hora que a gente acordou a gente já estava diante de uma pandemia dá tempo de buscar remédio é mais complicado então o que a gente faz isso é comum vamos ver os medicamentos que já existem vamos pegar medicamentos que já existem e vamos ter se dar certo e aí foi feito com vários medicamentos medicamento para HIV lopinavir com ritonavir foi tentado não deu certo cloroquina hidroxicloroquina ivermectina nitaxonida que é o anita e vários outros medicamentos para tratar hepatite C boceprevir tenofovir para tratar o HIV e hepatite B se tentou vários medicamentos esses medicamentos se mostraram que não quando a gente avalia via que não tinha resposta quando morreu a primeira pessoa em Goiânia o quanto a gente ficou mobilizado e aquele tanto de notícia no whatsapp morreu a primeira pessoa acho que foi no HDT inclusive não lembro e depois o quanto a gente vai ficando insensível de repente tem 5 mil mortes no país e tem várias pessoas negando a existência do vírus ou a gravidade do vírus ou ainda fazendo piadas ou comentários muito desrespeitosos quando uma pessoa está de luto ela recebe o controle ela recebe o conforto as pessoas ficam sentindo muito só que quando uma pessoa está de luto por uma vítima de covid o luto é mais é o buraco é mais embaixo porque enquanto você está ali sofrendo pela morte você tem que lidar com as pessoas o tempo todo normalizando o genocídio assim que eu soube que o meu pai morreu eu falei caramba o meu pai morreu por um vírus que tinha vacina e enquanto ele estava sendo tratado em nenhum momento ninguém falou de vacina eu ouvi sobre cloroquina eu ouvi sobre invermectina mas eu não ouvi sobre vacina temos que enfrentar as adversidades não adianta ficar em casa chorando não vai chegar a lugar nenhum respeitar o vírus voltar a trabalhar que sem economia não tem Brasil a vacina uma vez certificada pela Anvisa vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la eu não vou tomar eu já tenho anticorps pra que tomar vacina de novo ninguém pode obrigar ninguém tomar vacina a senhora é médica se o cara não quer ser tratado o que não seja eu não quero fazer uma quimioterapia eu vou morrer o problema é meu eu acho que a vacina poderia ter resultado o meu pai ele era uma pessoa forte ele tinha só 57 anos a Janela tinha só 33 eu acho que se eles tivessem tomado a vacina o cenário seria diferente eu sou a favor da vacina a gente tem que vacinar quanto mais pessoas vacinadas nós vamos ter resposta a vacinação tem se mostrado eficaz nós temos os dados não tem como fugir disso claramente a vacina funciona ah, teria evitado tantas mortes o que teria evitado tantas mortes teria sido um preparo melhor da estrutura seria uma organização única é isso que nós não temos e nós não temos isso no Brasil hoje as experiências as experiências vividas e divididas são aqui uma maneira de nos fazer enxergar muito além dos números na hora da partida daqueles que amamos é como se parte de nós fosse embora junto com eles a dor da perda é irreparável e quem se recupera carrega um misto de sentimentos que ora aperta o peito ora enche de esperanças todos estes momentos deixaram marcas feridas sequelas e cicatrizes sejam elas físicas psicológicas econômicas ou sociais eu nunca mais vou ser a mesma pessoa eu mudei muito parece que eu entrei 5 mil anos a relação delas duas é algo surreal porque assim quando eu coloco a Louise na frente da Vitória ela está mais atenção para a Vitória do que para mim então quando a Louise chega eu peço a bênção a ela ela não, não não quer dar beijo mas eu vou me dar a bênção a mamãe pego ela no braço ela dá a bênção a mamãe ela quer dar beijo quer ficar em cima da mamãe dela então assim é algo surreal que a gente não entende esse carinho que a Louise tem pela Vitória porque assim não dá para entender porque ela não escuta a voz da mãe né cada pessoa que se foi é o amor da vida de alguém então ali cada pessoa que se vai ela tem família ela tem história foram sonhos planos tudo seu vai embora seus projetos você vê ali sua vida indo embora assim você para para olhar e você não sabe o que até então você tem uma vida com uma pessoa de repente você está sozinho você olha assim você fala e agora e fala para as pessoas vivo como se fosse o último dia a gente não sabe o dia que a gente vai se despedir de quem a gente ama essa covid veio mesmo para transformar nossas vidas e aí a gente não sabe Amém.